E as chuvas também fizeram estragos em Santa Catarina, principalmente no oeste e no sul do estado. Uma morte foi registrada. A primeira morte provocada pelas chuvas em Santa Catarina foi a de um homem de 61 anos. Ele estava desaparecido após ter o carro arrastado pela enxurrada na cidade de Pira. Segundo testemunhas, a vítima teria tentado passar por uma pequena ponte quando foi levada pela correnteza. Em Passos Maia, também no oeste catarinense, foi confirmada a formação de um tornado que destruiu eucaliptos. Em Capinzal, uma cratera se formou e engoliu um estabelecimento no centro da cidade. Na manhã desta sexta-feira, cinco cães abandonados foram resgatados em Chapecó. O sul catarinense também foi bastante atingido. As cidades de Araranguá, Praia Grande e São João do Sul e também Ipira, no oeste, decretaram situação de emergência devido aos alagamentos em casas, ruas e estradas. Ao todo, 33 municípios registraram ocorrências de alagamentos e inundações, principalmente regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Por isso, essas cidades seguem em estado de alerta. A preocupação é grande que as pessoas fiquem atentas e, se Deus quiser, a gente vai superar de novo, não tem dúvida. Segundo a Defesa Civil, Santa Catarina tem 155 pessoas desalojadas, que são aquelas que perderam as casas e estão em residências de amigos ou parentes. E 26 desabrigadas, que estão em locais disponibilizados pelo poder público. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.